E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulogade. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Então, bora lá reagir às batalhas, né rapaziada? Vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Fatalities absurdos, tudo legendado, rapaziada. Bora lá reagir. Bora, 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 bora. Manos, você brinca na revolta, cê tinha medo? Puh, o seu pesadelo tá de volta. Seu sagaz, eu já te falei que cê não me assusta mais. Cê mata o crescimento, eu rimo aqui afora. Hoje eu te mato, faz o L agora. No improvisado, eu faço L que mato no beat do aluado. Aê, eu sou verdadeiro, o beat é do aluado, mas cê não é meu partido. Papo é tudo improvisado, L de aluado, aluado é com A, eu vou fazer no free. Cê é analfabeto e ainda quer ser MC. Não entendi, que legal não sim, agora meu mano eu vou te destruir. Eu sou analfabeto, eu sou consciente, analfabeto é o presidente porque eu não posso ser o MC. Mas eu vou sofrir, porque cê é ruim, por isso não é MC. Eu matei o que lua no beat do aluado, a lua tá cheia e eu matando MC fraco. Cê ficou no close, agora sim, pode matar eu com as minhas frases. Bota as minhas frases, cê matou o que lua, mas cê não partou nessas frases. A plateia ficou meio desanimada, mas como que não fica com ele rimando nada? O pessoal olhou, eles até gritou, mas eu gosto de virar o jogo e o jogo virou. Cê entendeu meu mano, porque cê é um cruzão. Primeiro round nós prestes e é só pra dar uma emoção. Só pra te dar uma esperança. Ele falou que ia voltar, tá igual uma criança. Tá buscando vingança, só que ele tá em recesso. Meninos buscam vingança, homens buscam progresso. E é isso que eu tô buscando, rimando mais este ano do que o outro ano. Porque você pode tentar me buscar, enquanto cê tá tentando cê não vai me alcançar. Quando você tenta me buscar, faz o seguinte, vem vinte semanas seguidas num apetite. Passei maior campeão que eu, cê teve que ver. Eu fico assim, gente, colar e dono, você vim rimar. Pra você acha mesmo que cê vai desenvolver? Eu não falei que eu ia voltar, eu cheguei aqui pra te calar. O bem te troca, papai, sem nada eu vou mostrar. Como se faz, o verso bom não te diga, na moral. Porque agora ele tem que me escalar. Eu não bebo, eu nunca bebo pra te troca me tirar, então. Eu falei mesmo, eu vou voltar e botar a cara. Pra acabar com a sua dima, acabar com a sua marra. Falou que ia me expulsar e de novo eu voltei aqui. Pra mostrar que quando eu tô, você nunca vai me desistir. Eu tive que ficar, seis meses sem colocar minha cara. Pensei mal no fim, mandasse me marra. Dispara, dispara na minha frente. Vai lá, mano, dispara. Cê pode buscar, que eu sou da sua era, malte a minha casa. Vai, mano. Você tinha disso. Isso só prova que você não me enganha, enquanto eu tô vivo. É por isso que agora eu te mostro, que é tipo o jogo do bicho. Ou seja, pra esse era ter um almoço, vai ser só na hora que eu tiro um cochilo. Que eu tiro um cochilo. Então agora cochila. Ele tá achando que é o rei da selva, mas na minha frente virou xixila. Cê virou xixila. Vai, mano. Tá 20M quilos. Cê tá com dor na fota, caralho. Olha o peso da sua mochila. É o peso da minha mochila que ele quer falar. Por isso, mano, você falou merda. Ou seja, é sempre até o último soldado. Mas você me entende de guerra. É por isso que agora o Tavim com certeza vai morrer sozinho. Meus amigos podem morrer aqui na terra, mas eles vão viver em mim. Ele não é um rima. Calma, eu vou falar. Agora tá gritando no meu ouvido. A gente tá querendo apelar. Eu sou o primeiro desafiado. Como homem, entendo. Vai se fuder. O primeiro a sair. Ou seja, entendo. O primeiro a matar e o último a morrer. O primeiro a matar e o último a morrer. Sem bondade, eu rimo por nós. Se eu tô gritando, eu tenho direito. Até porque, irmão, eu também nasci com voz. Sim, eu tô gritando quando eu mando a rima. Sempre eu tô gritando em cima do palco. Porque da onde eu vi, a gente tem que gritar. Porque eu já passei da voz de sempre apanhar calado. Mas é melhor você apanhar gritando. Tô apanhar do mesmo jeito, aliado. Eu não sei o que que você tá gritando. Tô aparecendo lá, cadê lá com dengue. Essa é sua mochila. Eu sou o professor Kunamata. Apenha abaixo o negro. Apenha abaixo o negro. Sem maldade mal, não se acostuma. Você tá falando que é o professor Kunamata. Me desculpa. Esse professor entendeu porra nenhuma. É por isso que agora eu te mostro meu mano. Como sem maldade, o verso é moriundo. Você esqueceu das contradições da vida. Ou seja, você paga de professor. E hoje você tá aprendendo com aluno. É, eu tô aprendendo com aluno. O aluno aprende minhas dores. Porque às vezes você sabe de tarde. Que às vezes o aluno é o menos professores. E é por isso que eu aprendi. Em cada rua, em cada beat. E de tanta rua que eu levei. Eu aprendi a espancar o grafite. 3, 2, 1, e lá. Você sabe bem, meu mano. Que hoje você para no chão. Hoje você para no chão. É, essa do seu campeão. Só que você tá fudido, irmão. De hoje sem parar na contramão. Manda a visão pra Deus. Que seja por essa última oração. Última oração. Quando eu vim do motivo, amém. Eu falo amém. Esses dois não são ninguém. Quando eu roubando o infinito. Rapido, rapido, rapido. Não sabe que não passa mais de cem. Ele atirou, recarreguei. Tom, pom, pom, tem, tem. Só tem, tem, tem. Sabe bem, então você passa. Pum, pom, 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 pom. É no chão que você não toca de flow. Só que hoje na verdade, meu mano. Você sabe que hoje você não e não vou. É, quando eu fiz aqui milhares de pessoa. Sabe que eu tô no chão. Oh, só tem que eu tô no chão. Só que você sabe que eu tô no chão. Mas eu tô no chão. Ok. Ok. Sabe, mano, que eu já te ensinei. Falei sobre milhares de meia. Parabares e rimam pra minha coroa. Qual é a sensação de você ser humilhado na frente de mil pessoas? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Dizem que eu tô humilhado na frente de vocês. E daí eu fui humilhado na frente de um milhão. Meu filho vai te falar que não é minha vez. Eu não fui humilhado. Você que já foi amassado. Sou humilhado na frente de vários. Eu vejo você exaltado. Eu tô no limite que eu passo o fim. Obrigado, meu Deus. Por hoje eu tô aqui. Eu esperei. Tá suave. Esse agora que é o alaje. Vai a última oração e eu dou o primeiro milagre. Olha do que que sai do céu. Mate esse escala da longe. Pois ele não cumpre papel. Ele falou que quem quer que eu mando. Eu vou além. Só falta falar, ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tempo, 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 tápio, po, tápio, po, tápio, po, tempo. Cês sabe que cê vai entender. Meu rapaz, você tá ligado, camarada. Meu rapaz, tá ligado, que eu dou a sensão. Na verdade é, po, po, vai perder para o filho dos luzão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu faço também. Aí não tem mais que eu faço logo. Eu faço a porra de você. Eu faço o mano que é forte. Ele é o inútil. Eu sou a fascínio. Eu sou o novo filho do cante. Essa aqui é a qualidade. Eu encontrei do destino norte, mas cê aprendeu o que é de verdade? Eu nem pensei em nada. Só deixo fluir. Cê falou que era pra eu pegar a pena. Mas eu sou bem grande. É impossível de medir. Tipo universo, faço o meu verso. Sinceramente, eu vou compactar. Tipo universo, era tão pequeno. Então olha hoje o tamanho que tá intenso. Sabe que eu sou propenso. Por isso eu passo a visão. Falei de universo porque é universo. Olha a gravidade da situação. Aí, sabe que eu sou mais sagaz. Sinceramente, por isso que essa é a parada. A gravidade da situação. Se a situação tá grave, cê morre, perna. Oi, tá suave, parceiro. Por isso que agora cê para na mão. O universo é pequeno, mas é como se fosse até putão. Até porque cê não entende que agora meu balão eu vou mostrando nessa teta. Cê não enxergando o pequeno ou maior. Plutão nunca deixou de ser planeta. Vem, vai, vai. Essa é a fita, meu mano. Por isso que agora me escuta. Não é questão de rimar, mano. Cê sabe que nessa daqui é só disputa. Ele tá rimando com a alma. É óbvio porque é seu velório. Apresenta-se em você a alma. Hoje eu nem vim que tá o purgatório. Isso é a fita, meu mano. Por isso que agora são meus ideais. Cê falou de solução, mas eu mostro que os meus versos são reais. Na verdade, meu mano, por isso que agora, como eu disse, são ideais. Posso versos confusos, às vezes os conflitos, mas pelo menos são letais. Pão, 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 pão. A gente tá na casa, mas irmãos estão também. É diferente, mano. A linha é treino e entre rimar bem e não. Rimar tão bem desse jeito. Mas eu garanto que entre maus e bons eu mantenho respeito. Entre pedras e caminhos, entre olhar pro lado. Ver o irmão que faz o que eu faço e ver que eu não tô sozinho. Eu te falo, mano, que eu fiz de adapá. Que cara é de inimigos, mesmo quando eu não fiz melhor ataque. E eu não sei se bem, é, qual é a próxima estação do trem. Eu não sei se eu vou rimar mal ou bem, mas minha lírica é beleza. Tem esculpeza pra esse Cobain. Eu não sei se tá bem, eu não sei se eu sou um bairro. Mas eu sei que eu vou além, eu não me spotify. Só deixa eu faço minha rima, sua forma legal. Nem bom, nem ruim, minha rima é fenomenal, tio. Tipo o Ronaldo, eu me assemelho. Muitos acharam que era um fenômeno, era um joelho. Caíram, por isso agora você se engana. Quantos cães de Cobain não morreram antes de chegar no Nirvana? Antes de chegar, antes de chegar no Nirvana. Aproveito meu final, antes de chegar a semana. Por isso que eu tô mudando, eu mostrei inteligência. Sou o Ronaldo, cabelo zoado, hoje virou tendência. Pode ser, com a prepotência. Que não tava nos antigos, quando eu ia ver a essência. Por isso hoje em dia, te falo, irmão. Que eu sou guri, eu sou gaúcho. Qual dos dois quer um... Qual dos dois quer um, irmão? Cê não termina, eu termino. Cê fez a terminação. Eu sou homem, eu sou menino. Eu não sei, mas eu tô na trilha. Jesus é um homem de verdade. O Pinóquio me ensinou a ser um menino de mentira. Mas ainda era de madeira. Eu vejo o reverso que se acha uma dúvida e ainda precisam de uma mamadeira. E eu te falo, mano, que eu tava a manhã inteira pensando que eu ia encontrar soldado. Cheguei aqui e vi só um buraco na trincheira. Eu também vi só um buraco na trincheira. Eu não quero ser um fraco nessa primeira. Ou seja, faço o legado, menino de madeira. Sou feito pelo mesmo material do objeto que fui crucificado. Bate palma, bate palma, vai. Sustentar meu reino na coroa. Se eu perder ela, eu não perdo meu trono. Eu não bebi a caneca, só o café. Pra poder perder as noites de sono. Pra poder escrever minhas poesias. Esse preço eu não paguei de graça. Virei a dois treinando minha poesia. Eu me estinto no meu quarto, mas não vejo que não passa. Não vejo que é na praça, por isso que agora, irmão. Eu só sei que eu não tomei tudo o quarto. Porque embaixo do palco eu sei que não existe bicho papão. Ao contrário do meu quarto. E eu transformei em vinha. Foi olhando o bicho papão embaixo da minha cama. Que eu me transformei papá folhinha. Eu também te papá folhinha. Mas então trabalho de formiga. Então eu me sinto antes. E eu decidi deixar de superar o papão. Começava a ver minha rima. Entendeu? Essa que é parada. Sobe bicho papão. Bicho papão. Até do lixo nasce flor. Pois as minhas feridas os lixos estarão. Você falou me amando que você para de ser um operário. Quando começou a virar de mador. Eu admiro seu ponto de vista. Mas eu discordo dele porque eu sinto a minha dor. Eu deixei de ser um operário. Mas se eu sou operário. E pra poder viver de malandragem. Só que eu não to dentro de fábrica. Tolida documentos. O que mudou foi só as engrenagens. Só as engrenagens. Foi só minha mensagem. Por isso que eu não sinto mais medo. Eu não tenho trampo. Mas eu trabalho com rap. Estou mais comprometido do que os meus amigos que têm um emprego. Ou seja. Quando eu faço um filme é pra você ver. É desse jeito mano pra você me entender. Eles me mudaram. Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho. Quando assusta o TNT. Você pensa. E aí. Meu parceiro me falou. Sua vida paga a mão. Por isso que agora você se engana. Porque olha pra você. Sua vida é livre. E eu preciso trabalhar. Tipo cinco de oito horas por semana. Aí ele falou. Pra você tá mais fácil. E olha pra mim. Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você. Eu sou meu próprio padrão. Padrão mais chato que a gente. O moleque que trampava. Falou rap não é trampo. Então se esforce. E sobre CLT. Construções literárias. Transforme-se. Isso que eu desejo. Esse é teu beijo. É isso que eu quero. Por isso eu falo do meu desejo. O Judas não traiu só como o Ed facada. Traiu como um beijo. Com certeza. E esse beijo era do rosto. Me deu desgosto. Porque antes lavou o pé. Aí meu mano. Isso daí é o que separa. Quem será o rei do sede. Quem será o Zé do Zé. A amiga da minha mãe chegou nela. E com todo respeito. Ela falou. Meu filho é engenheiro. Minha mãe falou. O meu não é. Só que ele também faz construção do mesmo jeito. Bate o palmo. Matando argumentos. Matando os oponentes. Que acham que eu sou divertimento. Eu não sou divertimento. Em qualquer evento. Toda vez eu faço mensagem. Eu sou um ensinamento. E é pra matar oponentes. Independente do fim. Olha pra essas paredes. Perceba que eu sempre estive aqui. Não é só a presença. Entende. Eu vou em todo o samba. Em todo o beat. Em toda a mente. Você pode pensar ontem. Amanhã. Ou até de repente. Você querendo ou não. Sempre voltar na sua mente. Pode entrar na minha mente. E ela segue minha. Por isso que o Big Mike não perde a linha. Ele fala que pelo grafite sempre esteve aqui. Até chegar o bichador com a latinha. E bicha agora. Por isso que eu sou a camisa. Parceiro, todo cívico que improvisa. Volte sem hype. Eu não a cabra. Eu não preciso de hype. Deixa essa porra pra quem precisa. Deixa pra quem precisa. Eu entendo. Faço minha parte. Não quero hype. Eu só faço arte. Por isso que o freestyle se tornou o meu ofício. Mesmo sendo difícil. Essa cabra hoje vai vir a sacrifício. Eu sou sacrifício. Eu tenho certeza. Porque minha cabeça vai em cima da mesa. Eu sou sacrifício. Vou me sacrificar. E é pra o Senhor Jesus abençoar esse lugar. Mas é um doceano. O cristianismo até onde eu sei não faz um sacrifício animal. Por isso, irmão. Esse que é o filho. E tá longe de fazer sacrifício com o próprio filho. Com o próprio filho? Eis a questão. Não faz o sacrifício não. Então pergunta pra Abraão. Quando tá papada, não tem cuidado de tempo. Mas hoje o grafite volta pro velho testamento. Voltei pro velho testamento. Então entende. Então não reclama. Se hoje for olho por olho e dente por dente. Tá? Essa é a questão. Já canote é sem corte. Contra tua é sem perdão. É sem perdão porque eu sou perdão de favela. Arranca todos os meus dentes. E o sorriso é bandela. Você tá vendo só que é dente por dente. E por seu azar, eu vim armado até os pentes. Rapaziada, imagina. 3, 2, 1, e lá. Tempo frumou, chuvou. Tchau deixando o tempo no quadro. Hoje é pra amassar os otários. Quero cometer o retorcionado. É desse jeito. Porque mano, outros abençam com zão. Vocês ganharam uma grande culpa. Mas é regra de ser campeão. Vocês é a extensão. Igual uma tela, chuva e escada. Vocês tão sem antena, tão sem sinal. Por isso o truqueiro chega no palco. Tipo atividade paranormal. Deu pra ver que já tá chovendo. Simpa, é um clima lupado. Só que aqui é o que tô rimando. Acho que é o clima lupado. É o clima lupado. Porque esses caras hoje. Com certeza vão sair amassados. É, eu não pergunto a cabeça de um mano. Sabe a diferença entre clima e tempo. Que não quiser deixar baixo. Tempo rimando que cê tá perdendo. Não, não tô emocionado. Seu cara que tá improvisado. Te mando rap. Que é papo reto. E quem discuta tá te emocionando. Cê ligado que tá chovendo. Seu cara te batia, o seu moleque. Deixa o rap. Vai deixar o rap. Você que eu tô matando. Ele é o tempo num canto. A linha estava decorando. Eu sou razonais. E o tempo tá fechando. É de Jesus chorou. Quando me viu rimando. Ó. Agora eu tô na sessão. Fazendo improviso. O bagulho feito de improvisação. Jesus chorou. Quando me viu no som. Você me olhou. E até pediu perdão. Faz o improviso. Faz o mano cru. O tempo tá fechado. O céu não tá azul. Esse papo aqui. Eu vou falar pra tu. Fecha o tempo que é grove. Eu sou filho da Maju. Bate o palma aí, minha jogada. Aonde existe os peixe abissal. Então hoje eu vou levar o crânio dos dois. De volta ao manguezal. O seu QKR era o monstro. Que ele não é da capital. Então hoje vocês conhecem o sétimo pecado litoral. Sétimo pecado litoral. Me fala qual que é. Eu acho que é a gula do freestyle. Ok. Por isso que eu quando pego o microfone. Eu te garanto que eu faço essa porra no seu baile. Por isso que você tá apanhando. Não tá entendendo o que eu te faço de capacho. Eu já entendi que você veio da baixada. Deve ser por isso que o nível é tão baixo. Pekong. Então você tá ligado, mano. É por isso que eu sou insano. Essa aqui é a sessão. O que você tá chamando de gula sem pão na mesa. Eu chamo de exposição. O que eu chamo lá em casa. De mesa farta eu chamo de superação. Tá entendendo? O seu peixe abissão. Cê vai virar o moço. Bem-vindo SP. Tem capital onde o pescador bota preto no pão. Bota peixe no bolso. Mas você não foi inteligente. Tem peixes no meu bolso. E tem crianhas na minha frente. Caralho. Bate e bota. Cala a boca e deixa eu arrimar. Eu sei que se o dar dinheiro bate e volta. Não preciso explicar pra ninguém. Porque hoje eu te bato tanto. Que tu só volta semana que vem. Uai. Mas eu bato toda semana. Não tô entendendo porque não é inteligente. Mas só tem piranhas aqui em cima desse palco. Tem um tuto e um traíra que eu tô vendo na minha frente. Por isso que agora eu vou te bater. E essa rima você vai ter que engolir. É o velho ditado. Quem nasceu pra ser Manu Cu. Nunca vai rimar igual o Manu Curi. Mas agora eu tô te falando a moral. O Manu Cu veio antes do Manu Curi. E antes do Manu Cu só veio o Manu Prau. Ei. Então tá ligado. Esse é o babo. É por isso que a vida é louca. Você me respeita que eu tenho caminhada. Se você não conhece, carra boca fecha a boca. Mas sua rima é uma pirada. Você rimando é uma preservada. Quem fala que você tá rimando com a piranha. O Mike na minha mão vira um peixe de espada. E agora eu te mato. Fiquei autônomo que eu fone. Sem o zíper da baixada. Você não arruma nada. Se só rima com o tubarão no fone. Tá suave. Eu tenho esforço. Eu não tenho talento. Eu trago argumento. Esse cara o round inteiro falou só de armamento. Depois disse que não era bandido. Se contradisse. Só boca se cala. Por isso que eu vi com o colete. A prova da sua falsa fala. Então calma, pera, né menino? Que eu vou bater na cara. Eu vou pegar esse cara. Botar na mala, dopado e jogar na vala. Então presta atenção. Que agora eu faço improvisada. Então bota o capacete. Não adianta que é só granada. Eu falei. Eu tô de uma forma empírica. Tenho armamento. Pois a minha mente é lírica. Calma, não se esqueça. Colete de volta. Fala a verdade. E atinge a sua cabeça. Então amigo. Aqui eu não preciso disso. Não falei de armamento. Falei do improviso. Falei que ia matar. Ele levou a mão. Quando leva o atalho. Leva para o pessoal. Leva para o pessoal. Sinceramente agora eu mato esse animal. Falou de lírico. Somente tá em regime. Rei do ano. O lírico é o Choice. Ele tá no meu time. Ele tá no meu time. Agora eu vou passar. Se ele tá no seu time. Chama ele para rimar. Então chama o Choice. Vai ver se você tem like. Chama o Super Hip Hop. Não o Super Hip Heif. Vamos. Eu sou o menos seguido. Por isso que agora você vai ficar fudido. Não sou o Super Rap. Vai pra puta que pariu. Sou reconhecido porque ganhou as cinco maiores do Brasil. Parabéns. Eu tenho caminhada carteirada. Caminhada carteirada. Logo na minha casa. Eu sou reconhecido. Também seu animal. Então fala comigo quando for pro nacional. Calma. Calma. Eu vou não ver rima mesmo. Ganhar o nacional igual o doce. Não queria mesmo. Mas pera. Nacional e não ganhar. É igual o botar pra esse. Pois se pode dar certo. Dava da primeira vez. É. Se acostuma. Então exigem a vida entenda. Porque deu certo vez nenhuma. Aí amigos. Agora você se fudeu. Mas nem vocês são merda. O time do Coliseu. Mata esse cara no drill. Isso é tiro de fuzil. Minha função. Aqui na improvisação. Eu não sei se você ouviu. Mas. Eu não sei se eu vou matar. Ou se eu tô aqui pra. Ressuscitar. Eu não sei se vai me ouvir. Eu não sei se você vai me louvar. Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer. Minha função não é fazer ver. Coisas que você não quer mais ver. A minha função é fazer meu ataque. Isso não depende de você. A diferença é quando você existe na sua mente. E você quer ganhar ou perder. Eu quero cumprir a minha função. Que é fazer guima de improvisação. Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão. Pois. Consequências são a consequência do meu trabalho. Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz. Então deposite seu coração. Nada com nada com nada com nada. Pensando que esse nada vira tudo. Eu trouxe uma merda com merda com merda. Pensando que na sua mente vira tudo. Mas dados são dados. Os hábitos que foram ao lado. Só viraram ao cubo. Mas não. Eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto no meu coração. E amei de todo mundo que tá achando que o Jota tá tendo até um freio. Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem. Eu só parto no meio. No meio de todo mundo. Como uma moto. Eu tô fazendo trânsito. Transitando na sua mente. Se você não conhece essa lei do avanço. Olha no meu olho quando eu tô rimando. Porque você olha só pra baixo. Você não é o cara da alma. Eu também sou. Então é sem esculacho. Você só disse sobre função. Minha função, mano, é tá na rua. Você lateral é o primeiro volante. Minha função é cobrir a sua. É fato, mano. Renanzinho já levou o prêmio. Dessa premiação toda ele vai esbanjar. Ganhou o ranking. Mas eu faço questão de lutar até o último minuto. Porque eu nunca vou me acovardar. Você não vai se acovardar. E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã. Sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não. Não é perder pro meu amigo, meu parceiro. Você é mais do que irmão e eu não vou perder. Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro. Que faz valer o bagulho que é de sangue. Nem à toa que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiros. Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro. Infelizmente na minha mira você foi o primeiro. Não, nada a ver. Eu vou fazer um verso mais ligeiro. Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro. Então não fala sobre a vida de terceiros. Porque em segundos ele vira você morrer. E eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro. Sim, sim, é o de eu que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundos. Porque eu só falo pra minha vida. Ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense. Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence. Vai! Por isso não importa. Cê ganhou o primeiro. Na segunda, segura a revolta. A minha vida é um filme de suspense. Uma gão sangrando trilha sonora do adjacente. Ó que fita. Eu não quero só o adjacente. Eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. É! Pai, eu saí do prejuízo. Pois eu sou o MC que te alimenta. Ou melhor, o MC que te sustenta. Cante. Quando o show começa a parar de conta. O cash vai pagar 4,40. E rima. Deixa a vibe cair não, família. Vem que vem. Se é pra fazer pressão, mano. Eu penso bank e bank. Venho com a força do rank. Se tem brilho, mano. Você acende. Faço a rima que você já sente. Sei que meu berço aqui você presente, man. Tudo que importa é os corvos. Se o cante é o send, man. Você tá ligado, mano, que é previsível. Olha como o rimo é incrível. Quem brinca de esconde, esconde. É só seu nível. Tá tudo bem. Pode ver, mano, que eu faço rimo. É com amor. Pelo amor. Você não me lembra um bandido. Você me lembra um Tyler, criador. É por isso. Eu fiz sua aparência mostrar para mim. É por isso que eu olho pra todo mundo. Eu enxergo meu mano que não é o fim. Você tá ligado o que eu enxergo. Aqui nos olhos de vocês que não é o fim. Eu também observei vários corpos. Eles estavam gritando pra mim. Não sei se você entende essa rima improvisada. Porque eu te mato no meio. Isso é o interlúdio. Rol, pa, 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 pa. Você ouve e pensa que é um estúdio. Isso que é um estúdio. Você fez feio. É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio. Você tá fazendo o meu caco. Você tá coito. Você é inferior em tudo. O boca de 0,8. 3, 2, 1. Rima! O boca de 0,8. Você tá a oito. Porque você é um MC. E só de biscoito. E por isso mesmo se apela. Sou o boca de 0,9. Você tá possuída a cadela. Uma de 3, 2, 1. Rima! A cadela é você. Nessa C vai se perder. É tipo aquela rima foda do César. Façam barulhos. Você é a cadela e eu a carrocinha de Guarulhos. Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de viu. E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu. E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu. Eu tô saindo do caninho. A revolta do caninho. Revolta do caninho. Não puxa a vibe porque não teve. Você viu? Você é a revolta do caninho. E eu queimo nesse hino. Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos. Eu tô canino. Minha panche na sua cara dói mais do que dente ciso. Isso que é louco. Improvisação. Dói mais do que dente ciso. Minha panche é uma incisão. É uma incisão. Ah, é uma incisão. Calma, que acabou sua vez. O Breno nos faz, mata. Você não sei. Sabe, nego. Você tem gays. Você quer cola até de dente. Vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso. Matei um emisse sem juízo. Não tava parado, mas nunca vai tá moscando. Nós sempre tá voltando. Não caiu do penhasco. Meu mano, pra mim rimando. Você é só um fiasco. Eu já alimentava essas mentes muito antes do seu churrasco. De barbatana, como você tá me falando. Não importa. Fui de Guarulhos ao Osasco. Posso ir aqui dessa porra até a sua. Pra mandar você tomar no cu. E vir me tornar seu carrasco. Você não é meu carrasco. Aprendi jota comigo. Você não compete. Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho. Eu não paro. Eu sou jogador pra caralho. Pra mim, você é só o carpete. Você não é tudo isso. E eu já piso na sua cara. Meu parceiro, aqui tem rima riveria. Você tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina. É por isso que eles sofrem de anemia. Não, eles não sofrem de anemia. Hoje em dia, tão sofrendo de diabetes. Porque minha rima é doce como açúcar. Fátiga igual bazuca. Por isso que ela te compromete. Ah, não. Você tá entendendo? Eu mando bem. Que nas antigas, era carpete. Hoje eu tô calmo. Eu sou carpe diem. Ah, não. Então, carpe diem, faz um oponopono. Que quando eu tiver chegando aqui, você tá achando que é o zika da quebrada. Mano, eu vim tomar seu trono. Você não arruma nada. Não tem problema pra mim. Porque eu vi que contra mim você não compete. Você vai fazendo o que você quiser. Você pode fazer tudo o que você pensa. Mano, você só não faz rap. Posso fazer um carpe diem. Um bonopono. Pode pá, vou matar. Posso fazer até um feng shui. Porque eu já tava aqui. Antes desse anime que tepá. Então vai pra lá. Eu faço a rima mais esférica. Eu faço a sua galera, fique sérica. É expressão, mas não é expressão numérica. Não é expressão numérica. Da hora de verdade. Eu vi que você falou francês. Meu parceiro me envolveu. Só que eu não tô entendendo. Esse linguajar é de outras terras. Esse babulho nunca me pertenceu. Então tô tranquilo de verdade. Mostro pra você quem é freestyle. Lá da zona sul. Meu verso é brasileiro. Se você quer em estrangeiro. Eu mando em japonês. A toma no seu cu. É por isso que eu vou na rebota. Não, tá ligado? Faço rima. Colo sozinho. Eu não preciso de escolta. Você pode falar que você é japonês. Mas vai somar de vez. Então toma essa resposta. Ele é japonês. Vai tomar no cu. Só que eu sou indígena. Vou tomar no cu de volta. Só que nessa aí você tá tirando. Aí meu parceiro, você acha que você é indígena. Enquanto você tá índio. Meu parceiro, nós tá voltando. Só que não tem problema. O bagulho é louco, é na minha vez. O abalo tá aí dentro de casa. E pergunta pra ele o que eu faço com os japonês. Antes de qualquer coisa. Parceiro, eu te amo. Entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando. E sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra. Voltar pra você que eu me superei. Muito bom, meu. Que você se superou. É isso mesmo. Desde um momento o clã te respeitou. Você, eu sei. Te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é eu. Hoje te dar um pau. Demorou. Vamos ver se você vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando. Aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram. E eu faço chorar você. Então você vai me poder chorar. E sendo meu parceiro. Depois você vai me ajudar. Um dia quem chora. Você nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez. Porque o mundo vai girar. Vai girar. Tá girando. Tá girando. Faz tempo. Você tá se atrasando. O mundo tá girando. Não. Seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha. Meu mundo tá capotando. Meu mundo tá capotando. Nem tava. Agora caputou. Que eu tô rimando. Realmente. Às vezes. Eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado. Do que o de outro humano. Eu prefiro o de outro humano. Que eu choro o meu choro. E eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu. Eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar. Faço a dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita. E admira seu corre. Ela viu. Que você não tava só de porre. Lembra uma coisa. Ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata. Chora mais do que a do que morre. É isso rapaziada. Agradeço você de coração. Pelo apoio pelo cara. E se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5. Top 10. MCs que você mais gosta. Aqui no canal. RimaSolo HD. Todo dia vai ter vídeo novo. Aqui reagindo a várias batalhas. Aqui no canal. RimaSolo HD. Entenda de verdade. Que o YouTube mudou as regras. Todos os vídeos serão de react. Tamo junto rapaziadinha. É nóis. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.